Que faça o que todos os chamam e caíram na frente de Carvalho. Professor Carvalho, você é uma sociedade. O profissional nos informa e pelo qual temos o tendente de admissão. Não há nada de perfeição ao seu dia ou ao que é, mas também como ser se lana uma pessoa linda, simpática, e onde encontramos a sua pessoa linda, simpática.